E olha, vem aí também a temporada 2017 da ginástica rítmica, tanto para as competições escolares como para os campeonatos estaduais e nacionais. De olho nas conquistas, as professoras Mônica e Michelle do IDFG foram buscar um reforço internacional na reta final de preparação. Durante 11 dias, a turma de ginástica rítmica do Instituto Dom Fernando Gomes vai aprender as novidades da GR com uma técnica da Bulgária. E Ordan Casarcova mora no Rio de Janeiro há 11 anos e foi atleta da Seleção Búlgara, um país que é referência nesse esporte olímpico. Um auxílio em geral, tanto da preparação física, principalmente os manejos de aparelho, como construiu todo o treino. O IDFG prepara as 26 atletas para a temporada 2017. Atentas, as meninas acompanham e aprendem cada dica passada pela professora Búlgara. Eu manejo com a bola, lançamento de cordas, essas coisas assim. Já aprendi vários manejos com a bola, com a corda, com as massas, com todos os aparelhos. Porque vão ajudar a eu melhorar e ir bem nas competições que eu vou competir. São 5 horas por dia de treinamento. Animadas, as ginastas sabem que as novas técnicas podem fazer a diferença durante as competições. Aqui a gente aprende coisas que a gente pode levar para a nossa vida toda, inclusive para as nossas competições. Ou seja, são elementos novos que a gente está aprendendo agora. São elementos importantes, são elementos bonitos e a gente está aprendendo. Acostumada a fazer intercâmbio em todo o Brasil, a professora Iordanca ficou surpresa com o nível técnico e com a dedicação das meninas do Instituto. O grupo em si são meninas, primeiro, muito disciplinadas e educadas. Isso chama a atenção, pois, infelizmente, hoje em dia é um pouquinho mais difícil de, vamos dizer, encontrar crianças com esse compromisso sério nessa idade. Então, eu estou adorando estar aqui com elas. Lindas! Lindas!